E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som E você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo Eu nem pude perceber Meteoro de fascina E faz meu corpo estremecer Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de mocinho Que chegou para ficar Que chama que vou Me apaixonar Meteoro de fascina E faz a gente delirar Segura, show! E que loucura que me dá Não consigo descontar Você diz que manda ver E agita sem parar Quando escuta esse som É um show de arrasar Impossível resistir A sua vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de mocinho Que chegou para ficar Que chama que vou Me apaixonar Meteoro de fascina E faz a gente delirar Se embora dançar Não é para ninguém Fica parado não, viu? E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som E você me conquistou Envolvendo e enlouquecendo Eu nem pude perceber Teoro de fascina E faz meu corpo estremecer Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de mocinho Que chegou para ficar Que chama que vou Me apaixonar Meteoro de fascina E faz a gente delirar E que loucura que me dá Não consigo descontar Você diz que manda ver E agita sem parar Quando escuta esse som É um show de arrasar Impossível resistir A sua vontade de dançar Eu acho que vou Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de mocinho Que chegou para ficar Que chama que vou Me apaixonar Meteoro de fascina E faz a gente delirar Isso vai dançar A senhora é dançar Não dá pra ninguém Ficar parado não Viu meu filho E vem ser carangu!